A Máquina Chegou! Vem o Mário Júnior para ganhar Você, 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 você É Mário Júnior, deputado federal A Bahia conhece, o povo conhece Olha aí, ó Mário Júnior É a máquina de trabalho Com seu povo tá sempre do lado Pra deputado federal E Mário Júnior é o nome ideal Homem de palavra e amor Pela Bahia ele se doou É 11 e 11, deputado federal É Mário Júnior para ganhar Você, 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 você É Mário Júnior É Mário Júnior É a máquina de trabalho Com seu povo tá sempre do lado Pra deputado federal E Mário Júnior é o nome ideal Homem de palavra e amor Pela Bahia ele se doou Se doou pela Bahia Mário Júnior, deputado federal É Mário Júnior para ganhar Você, 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 você É Mário Júnior para ganhar Você, 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 você É Mário Júnior É Mário Júnior É Mário Júnior A Bahia tá com ele Com Mário Júnior Deputado federal É Mário Júnior É 11 e 11 É Mário Júnior É Mário Júnior É Mário Júnior É Mário Júnior É Mário Júnior